O governo federal mudará a apresentação da Carteira Nacional de Identidade para tornar o registro mais inclusivo e representativo. O novo documento não terá mais distinção entre nome social e nome do registro civil. Dessa forma, passará a adotar o nome ao qual a pessoa se declara no ato da emissão. A carteira de identidade será impressa sem o campo referente ao sexo. O decreto que regulamenta a alteração da emissão será publicado no final do mês de junho. A partir da divulgação da nova norma, todos os documentos serão emitidos com essa nova alteração. As mudanças na Carteira de Identidade Nacional foram solicitadas pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania para promover mais cidadania e respeito às pessoas LGBTs. Com a nova identidade, a probabilidade de fraudes é menor, visto que antes era possível que a mesma pessoa tivesse um número de RG por estado, além do CPF. A nova carteira terá um QR Code que permite verificar a autenticidade do documento, bem como saber se foi furtado ou extraviado por meio de qualquer smartphone. Conta ainda com um código de padrão internacional chamado MRZ, o mesmo utilizado em passaportes, o que o torna ainda um documento de viagem. Música Música